E aí, espigãs, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser muito doido porque eu vou testar truques geniais de beleza pra todas as nossas situações de vida. Então, assim, quando você tá naquele momento que você não sabe o que fazer, que você tá com vontade de chorar e se enfiar num buraco, esse vídeo é pra essa situação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte muito esse vídeo. E, ó, anota aí essas dicas no cérebro mesmo, porque a gente não vai lembrar de anotar o papel. E é pra vida, tá? Vamos começar esse vídeo agora. Agora, não esquece de se inscrever pra gente chegar a 4 milhões de super espigas e ter um monte de novidades já que vem no canal. Me enrolei toda e vamos começar esse vídeo. Ok, a gente tá no banheiro, escovando os nossos dentes até que a gente... Meu Deus, eu tô com uma super mega gigante espinha na minha testa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou ir pra aula amanhã? Então, a super dica é... Não espreme. Pega a corretiva e passa numa sombra verde que você tenha. Espalha bem com o pincel. E vai passando assim na sua espinha até parecer que sumiu, tá bom? Essa dica tem que funcionar porque a gente precisa de soluções pra ir pra escola ou sair qualquer coisa assim. Sinta com uma espinha gigante na testa e faça no maior vergonha. Gente, eu tenho essa espinha aqui que não é no meio da testa, mas ok. Pode ser essa daqui que tá bem vermelha. Olha só. Vai dar pra gente testar. Vou passar com esse meu pincel aqui, esse corretivo e a sombra verde eu não tenho exatamente igual a dela, mas eu acho que vai servir. Porque essa minha sombra aqui, ó, ela é bem verde. Primeiro eu vou botar o corretivo aqui. Aí agora eu pego a sombra com o pincel. Ok. Peguei bastante, como vocês podem ver. E agora eu vou dar as batidinhas pra misturar. Meu Deus, acho que eu passei muito. Gente, não era bem esse resultado que a gente esperava, mas acho que é porque eu não misturei bem no potinho. Então é no meu rosto que eu tô misturando. Eu acho que não dá muito certo. Acho que é mais fácil comprar aquele corretivo que já vai... Eu não sabia falar. Já vem verde. E claro que você pode não ter, mas acho que essa dica não funciona muito não, sabe? Você acabou de receber um presente daquele suéter super comprido que parece de vovó dos anos 80. E você pensa, meu Deus, quando que as gurias ainda usam isso? Tipo, faz muito tempo que a gente usa cropped, não é mesmo? Aí você tem a super ideia de transformar numa coisa muito mais interessante. Você pega esse suéter, corta meio que no meio. E daí virou embaixo um top cropped. E por cima você ainda tem um cardiganzinho. Tipo um casaquinho mais cropped mesmo. Que fica super fashion e combina com calça jeans, short, saia. Com tudo que você quiser usar e vai ficar muito mais fashion. Bom, você acabou de colocar aquele tênis e você não consegue amarrar direito. Ele sempre tá desamarrando. Aí a dica é você pegar e fazer uma amarração diferente. Assim, você pega e vai meio que enrolando em tudo. E depois você passa por dentro. Depois que passou por dentro de tudo, você puxa. E daí você faz a mesma coisa do outro lado com o outro cadarço. Puxa e daí no meio você vai pegar esses dois e passar por dentro um do outro. E você vai puxar os dois lados. Parece que fica muito mais preso e não fica caindo da hora. E até parece que fica um pouco bonitinho assim. Vamos testar pra ver se a gente consegue fazer. Ou se é super complicado e nem deu certo. Eu vou tentar fazer essa dica com o meu All Star. Vamos ver se funciona. O meu cadarço, como vocês podem ver, é bem diferente. Então vamos ver se funciona com esse tipo de cadarço também ou não. Ok, então vamos começar pegando um cadarço aqui da lateral, tá? Deixa ele reto, ok? Agora a gente pega essa parte e vai girando igual eles fizeram no vídeo. Essa pontinha aqui, tá vendo? É pra gente enfiar nessas coisas que a gente enrolou. Tenta enfiar do seu jeito e passar por esse buraquinho aqui. Vai ficar tipo essas bolotinhas aqui. Mas aí, gente, olha só. Vai dando mais uma puxada, tá bom? Porque isso meio que vai se movendo, tá vendo? Ok, agora eu vou fazer do outro lado. Gente, esse ladinho tá feito. Esse daqui também. Agora a gente tenta passar dentro do outro. Vai passando essa pontinha. Olha, eu tô puxando ela aqui, tá vendo? Agora do outro lado, que tá meio complicado. Eu tô colocando aqui. Passou! Agora é só puxar. Puxando assim. Gente, fica muito apertado. Tipo, não tá passando mais do que isso. Tipo, ficou assim. Eu não achei muito fácil de fazer. Deixa nos comentários se você tentar e se você conseguir. Tipo, eu não consegui deixar perfeito. Vou testar com esse meu outro tênis aqui pra ver se o problema foi o cadarço. Esse daqui é bem mais gordinho e é com o mundo do vídeo. Vamos ver se funciona. A gente fez dos dois lados, como vocês podem ver. Aqui no vídeo fala pra puxar. Então vamos ir puxando. Olha, galera, acho que não dá. Porque não vai até o final, daí fica um negócio estranho e feio. Ou o que pode acontecer é que eu não sei fazer. E é isso. Daí por eu não saber fazer, mas eu testei em dois cadarços, não era pra ter dado certo. Então acho que essa dica não é tão boa quanto parece ser. Se você também acha que não é tão boa e você testou, deixa nos comentários. E se você testou e deu certo, você é um gênio. Você tá na escola e você recebe uma mensagem da sua mãe. Vamos se encontrar depois da aula? Tipo, pra almoçar juntas. E daí você sai da sua cadeira e você vê, meu Deus, rasgou a minha minha calça. Mas ainda bem que a gente, garotas, somos prevenidas. E temos sempre um esmalte transparente no nosso estojo. Pra, né, quando precisar recorrer, tocar, hidratar as unhas. Aí você passa no buraquinho da sua leg e assim, amiga. O buraco não some, mas pelo menos ele não vai ficar maior. Essa dica realmente funciona. E quis deixar aqui nesse vídeo pra vocês também saberem. Pra qual menina ainda não sabe. E poder começar a usar. Você tá tomando café porque você tá fazendo alguma tarefa e você derruba tudo na sua blusa. Aí a sua amiga tem uma super grande ideia de fazer o contorno com uma canetinha preta em todas as gotinhas que derramou na sua camiseta. E fica basicamente com um mapa na sua camiseta que você ainda pode escrever Coffee Island. Pra ficar bem chique, tipo, ilha do café. É uma ótima ideia pra reaproveitar roupas que talvez fiquem manchadas pra sempre. Ou que você não quer, né, tipo, perder seu tempo lavando. Tipo, eu odeio lavar roupa. Gente, esse eu achei bem legal. A gente vai precisar de uma camiseta branca, como eu já tenho várias vezes e mostrei em vários vídeos. De uma caneta depois pra fazer, né. Uma caneta permanente pra fazer o desenho em volta do café. E também de café. Tá, tem café aqui que eu não terminei de tomar. Então vamos trocar de roupa. Tcharam! Coloquei do lado avesso mesmo porque eu cortei em outro vídeo. Mas é o que a gente precisa. É a parte da frente pra ver se vocês conseguem fazer caso vocês sujem a caneca de vocês. Porque vocês estão tomando um café muito quente. Daí, tipo, de repente... Tô tomando, tá? Olha só, pode acontecer. Meu Deus! Como é que eu fiz isso comigo mesma? Eu não sei tomar o café? Ok, tá vendo aqui toda essa mancha? A gente apenas precisa de... Uma caneta permanente. Para nós contornarmos. Tudo em volta da mancha. Espigas, tá ficando mais ou menos assim. Agora eu tenho que cobrir as outras manchas pra fazer realmente uma ilha do café. Gente, olha só. Ficou tipo assim. Agora vamos escrever aqui ou em algum lugar. Ilha do café. Aqui tá escrito ilha do café, vamos vestir isso. Vamos colocar aqui a nossa ilha do café. Gente, ficou mais ou menos assim de frente. Se eu tivesse feito com uma camisa normal. Agora vamos ver como se fosse um casaquinho. Como eu já fiz no outro vídeo. Que a gente pega aqui os finais e amarra, né? Pra ficar bem fashion. Tipo, usar com top de verão, biquíni, alguma coisa assim. E atrás fica a nossa ilha de café. Olha, eu vou ser sincera que eu achei super fashion. E dá pra fazer algo super legal mesmo. Não vamos mais jogar fora nossas roupas. Vamos refazê-las, customizá-las. Enfim, tem uma palavra pronta pra ir ser customizá-las. Você tá super acordando cedo. 7h55. Só que você tá com uma cara, assim, muito horrível. Porque na noite anterior você põe pra uma festa. Aí a dica é... Vai na geladeira e pega uma água gelada. Uma garrafinha de água gelada. E põe dentro de uma vasilha de vidro. Aí você adiciona também alguns cubos de gelo da sua geladeira. Ou do congelador, tem geladeiras que fazem o próprio cubo de gelo, tá? É a minha próxima aquisição. Aí você põe o seu rosto dentro ali. Tenta não morrer, tá? Segura a sua respiração por um tempo. O máximo que você puder. Porque parece que a água gelada é super bom pra pele, assim. Deixa ela bem mais saudável. E é porque fecha todos os poros. Aí você fica com uma aparência muito mais bonita. E glow, assim, brilhante, saudável. Ótimo pra se maquiar depois. E ir pra escola arrasando. Ou pra faculdade, ou pra qualquer lugar que você for sair, amiga. Até pra ficar em casa bonita, tirar uma selfie. Sei lá, qualquer coisa. Eu juro que esse eu não entendi. Porque a boninha tava de maquiagem. E, tipo, é pra testar a pele ficar maravilhosa com maquiagem. Vamos ver se muda eu de make, como ela fez com make. Pra ver se minha pele muda. Então, olha como tá agora. Pra gente reparar se muda. Já tô aqui com a vasilha de vidro. E agora... Água na geladeira. E aqui no congelador... Vamos pegar cubinhos de gelo. Vamos pôr a água. Enche tudo aí. E agora vamos colocar os cubos de gelo. Ai, meu Deus. Tá voando ar por tudo. Agora, no caso, é pra eu colocar o meu rosto aqui dentro. Vamos ver se eu vou sobreviver? Não sei. Ai, sério. Começa a doer porque é gelado. Daí não sei porque que gelado dói também. Porque a gente teve que pegar um pano da cozinha mesmo. Não conta pra ninguém. Aí a gente vai passando assim. Eu tô percebendo a diferença na minha pele. Fechou os meus poros. Gente, olha, olha, olha bem. Fechou os poros do meu rosto até com maquiagem. Essa dica super funciona. Faz na sua casa até sem maquiagem e depois comece a maquiar. Agora eu entendi porque é uma guria, tipo... Ela pegava pedra de gelo, claro, aqui com um papel, tipo, de guardanapo, sabe? E ela começava a passar, assim, todo o rosto dela pra rotina dela de make. Porque realmente fecha, tipo, todos os buraquinhos do seu rosto. E fica, tipo, perfeito pra se maquiar antes. Ou, tipo, uma rotina de beleza. Não sei porque que gelado faz bem pra pele, tá? Isso é muito estranho. A pele fica muito melhor. Desculpa, mas eu vou ficar aqui passando gelo no meu rosto, tá bom? Deixa nos comentários se você não achou essa dica incrível, apesar de ser gelada e dolorida. Deixa nos comentários qual o truque de beleza que realmente você vai usar e que você amou. E agora vai virar o seu queridinho. Também não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar a 4 milhões de super espigas. E me segue no Instagram pra gente saber o que que tá acontecendo na minha vida. Todo mundo aqui, né? Pra você entrar na família espiga. O super beijo de hoje do Instagram é pra Lívia Martins, de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Um super beijo. E assiste os últimos vídeos aqui, aqui, aqui. Tchau!